Nós passamos recentemente por um inverno na categoria dos notebooks gamers, principalmente aquele que você consegue pagar parceladinho, sabe? Do nada, os estoques ficaram instáveis e os preços se elevaram um tanto. E eu vou te falar que no momento que eu gravo esse vídeo aqui, ainda haviam vários modelos de notebooks com RTX 3050 na faixa dos R$ 5.000. O que normalmente faz as coisas melhorarem é a concorrência, certo? Neste ponto, uma família de notebooks gamers que andava meio sumida voltou para agitar o mercado. Nós estamos falando da antiga família Acer Nitro 5, que agora virou Acer Nitro V15. Nitro V15? Dell G15? Nessa briga de gigantes, quem será que leva vantagem? No episódio de hoje, do canal que responde a sua pergunta qual notebook comprar, nós exploraremos tudo sobre o Acer Nitro V15. Inclusive, os seus pontos fortes e fracos diante dos seus principais concorrentes, da Dell e da Lenovo. A chapa vai esquentar, então vem comigo. Vamos começar pela caixa e itens inclusos. Como já era esperado em notebooks custo-benefício, a caixa dos novos Nitro V15 é bem simples, de papelão pardo, sem nada especial. Aqui dentro já dá para ver que o aparelho vem bem protegido, por essas proteções sintéticas e uma capa de TNT simples. Então a gente tem os papéis aqui e esse envelope, que, olha só, são adesivos. Esse Planet Nine da Acer é uma plataforma de esportes que oferece uma série de ferramentas para gamers e equipes profissionais. Eu, particularmente, nunca testei. Você já? Conta aí nos comentários. Os adesivos eu vou distribuir para a criançada, né? No compartimento da direita estão apenas a fonte grandinha, de 135 watts, e o cabo de alimentação. Vamos, então, tirar o danadinho aqui, remover as proteções aqui. E estes, senhoras e senhores, é o Acer Nitro V15. Mais especificamente, o AN V15-5157WS. Mudou bastante, hein? Quem te viu e quem te vê, hein, Nitro? Alguns integrantes aqui da equipe gostaram. Outros preferem o modelo mais robusto, mais chamativo. Deixe aí nos comentários qual deles você prefere. E agora vamos conhecer os detalhes. Começando pelo design e acabamento. Pesando apenas 2,11 kg e com espessura de 2,6 cm, este Acer Nitro V15 é mais leve e um tanto menor que seu concorrente direto Dell G15. Veja só como que fica uma folha A4 em cima do modelo, para ter uma noção do tamanho. A construção é toda em plástico, com acabamento liso e cheio de grafismos na tampa. Mostrando um novo logotipo da família em baixo relevo e brilhante. Tem ainda um acabamento que parece glitter e muda um pouco de cor em diferentes ângulos de luz. Essa mudança é bem sutil. São detalhes azuis e roxos. E eles ficam mais visíveis se você usar uma luz próxima do palm rest. Segundo membros aqui da equipe, parece um céu estrelado à noite. Na parte de baixo do notebook, as grades de ventilação grandes permitem ver bem o interior do notebook. Temos ao todo 11 parafusos visíveis e 4 pés emborrachados. Os alto-falantes ficam na parte da frente voltados para as laterais. É o famoso básico bem feito. Deixa muitas marcas de dedo, porém. Mas eu gostei desse visual aqui mais sóbrio. É a tendência. Mas olha só, na questão da flexibilidade, poderia ser melhor. Importante ressaltar que isso não é novidade. Até que ele está firme em relação aos modelos mais antigos. Sempre foi normal a família Nitro apresentar uma certa flexibilidade, principalmente na tampa. Vamos para a parte de conexões agora. Do lado esquerdo, temos a entrada do cabo de energia. Uma RJ45. Uma HDMI 2.1. Duas conexões USB clássicas. E uma conexão USB-C Thunderbolt 4. Com saída de vídeo. Que passa pela GPU integrada. Apenas a HDMI tem saída direta da GPU dedicada para o monitor. Já do lado direito, temos apenas um combo de áudio. Fone mais o microfone. Outra USB comum. Grades de ventilação. E o slot para trava de segurança. Não existem portas na parte traseira. Que agora ficou mais simples e discreta. Quem aí prefere as versões antigas com as conexões traseiras? Por fim, de conexões sem fio, este carinha aqui vem com a dobradinha. Wi-Fi 6 do tipo AX e Bluetooth versão 5.3. Mas oficialmente é informada a versão 5.1. Bora abrir a tampa então? Abrindo aqui, temos uma proteção. E vamos começar falando aqui sobre a tela. É possível abrir o painel com apenas um dedo. Mas de vez em quando o notebook levanta junto. As dobradiças laterais são pequenas, mas parecem resistentes. O ângulo máximo de abertura fica na faixa dos 140 graus. O acabamento da tela é fosco, anti-reflexo. E as bordas são de plástico, mais simples. Temos aqui o clássico painel de 15.6 polegadas, 16 por 9, na resolução Full HD, com a tecnologia IPS, que não distorce as cores. A taxa de atualização é de 144 Hz, melhor do que os concorrentes diretos. O contraste é de 800 por 1. O brilho de 250 nits, que é bem básico, né? E a fidelidade de cores não é informada oficialmente, mas outros parceiros do YouTube afirmaram que ela fica em 60% na escala sRGB. O que é mais ou menos. Por fim, em um ambiente totalmente escuro e com a tela ligada, mostrando uma imagem 100% preta na tela, percebemos alguns pequenos vazamentos de luz na parte superior. Algo comum em painéis LED custo-benefício. É uma tela competente e padrão da categoria nessa fase de preço, mas em 2024 a gente sente que poderia ser um pouquinho melhor, hein? O brilho igual ou inferior a 250 nits deixa sempre a desejar, não só no nitro, mas também em outros modelos similares de outras marcas. E nesse caso aqui tem a fidelidade de cores de apenas 60% da escala sRGB, que para algumas pessoas pode ser pouco. Sobre a câmera do notebook, a webcam, vamos dar aquela passada rápida, porque é uma câmera padrão. Ela tem uma resolução de 720p e nenhum recurso adicional. E esta é a câmera do Acer Nitro V15. A primeira coisa que você nota é que o ajuste automático de brilho não está sendo dos melhores. Isso porque aqui no estúdio a gente tem algumas áreas muito escuras e outras bem claras aqui. Então ele está tentando equilibrar as cores, equilibrar o brilho, simplesmente aumentando o brilho de tudo. Isso é bem comum em câmeras mais simples, que é o caso dessa câmera aqui. É uma câmera mais ou menos, ela vai ser útil para o essencial, que é videoconferências. Não vai ser útil para streamings ou gravação de videoaulas, por exemplo. Ela tem um recurso que permite que você bloqueie o microfone. Então se você teclar Fn mais F4, o microfone é bloqueado. Assim você não é espionado. Mas é isso, não tem como você bloquear a câmera, por exemplo, e não tem um slider de segurança. A tela até que não balança muito. Quando dá essa balançadinha rápido até que de boa. Um detalhe que a gente tem nessa câmera aqui é a possibilidade de aplicar efeitos por inteligência artificial no aplicativo câmera do próprio Windows. Como por exemplo, o efeito de fundo, para deixar o fundo desfocado, por exemplo. Como você pode ver, não é assim tão eficiente. Vamos desligar aqui. E é isso. Vamos falar sobre o teclado e touchpad. O teclado deste carinha aqui é retroiluminado apenas em dois níveis na cor branca. Nada de vermelho. Que era característico da família, né? Ele vem no padrão ABNT2 e tem três fileiras numéricas do lado direito. O botão de liga-desliga ou power fica junto das teclas normais. E as teclas direcionais são aquelas pequenas. Que alguns usuários não gostam muito. O que você acha dos direcionais assim? As teclas possuem um curso baixo e com pouca sensação tátil. Mas é silencioso e confortável mesmo em longos períodos de digitação ou jogatina. O touchpad tem 12,5 por 7,7 centímetros. Fica um pouco deslocado para a esquerda e possui cliques mecânicos pesados. Não sendo possível usar de maneira satisfatória perto da parte superior. De teclado e touchpad, a nota é B. Não é perfeito, mas também está longe de ser assim ruim. Sobre o sistema de som, devemos dizer que ele fica levemente abafado e o volume não é tão alto. Faltam graves. Mas não apresenta distorções, pelo menos. Através do aplicativo NitroSense, que você pode acessar por uma tecla especial, é possível alternar entre diferentes equalizações de áudio nas opções avançadas do Acer True Harmony ou DTS-X Ultra. Bem competente. Agora vamos falar sobre as configurações. Vamos conferir tudo que essa máquina carrega por dentro. O processador do Acer Nitro V15, que está em nossas mãos, é o Core i5, mais especificamente o 13420H, que tem 8 núcleos, 12 threads e 12 MB de cache. A frequência máxima é de 4.6 GHz. A GPU dedicada é a velha guerreira NVIDIA GeForce RTX 3050, com 6 GB de memória GDDR6 e 65 Watt de TGP. Na memória RAM, temos 8 GB do tipo DDR5, com 4.800 MHz de velocidade, em apenas um módulo. O SSD é da marca Adata e tem 512 GB do tipo NVMe geração 4x4. Os resultados do Crystal Disk Mark, você confere aí agora na tela, com boas taxas de leitura e gravação para a faixa de preço. Por fim, o sistema operacional que vem instalado de fábrica é o Linux, mas a gente meteu o Windows aí para fazer os testes, obviamente. Vamos falar de upgrades, ou melhorias. Para melhorar a máquina, nossa equipe achou bem fácil abrir o notebook. É possível instalar um segundo módulo de memória RAM, chegando a até 32 GB no máximo, e também é possível instalar um SSD no padrão geração 3x4. O que a gente achou um pouco estranho é que no certificado de garantia, diz que ela será invalidada caso o notebook seja modificado. E aí você costumava ser mais liberal nessa parte de upgrades aí. Mas pelo que parece, as letras miúdas estão mais criteriosas. Então fica aí o aviso. Vamos testar finalmente o desempenho em games, que é a parte principal do vídeo aqui, né Guto? Será que pagando um pouco mais de 4 mil no contexto atual dá para jogar tudo? Os games foram testados na resolução Full HD, que é a resolução nativa desse notebook, pelo fato de ele ser um notebook gamer, a gente sempre faz isso com notebooks gamers, e os resultados você confere agora. O GTAzinho rodou super bem no baixo e no médio, mas no alto não impressionou tanto, entregando apenas 47 quadros por segundo. Já o Counter Strike 2 no baixo ficou próximo de aproveitar todo o potencial da tela de 144 Hz, mantendo ainda boas médias de quadros por segundo no médio e no alto. O PUBG Battlegrounds também teve resultados bacanas para um jogo competitivo, ficando em 65 quadros por segundo com tudo no alto. O jogo Fortnite teve um desempenho bem similar ao PUBG, entregando 10 quadros por segundo a menos quando os gráficos estavam no máximo. Porém não teve travamentos, foi uma experiência bem fluida. Agora com o Ray Tracing ativo, ele se torna injogável. O Assassin's Creed Valhalla, assim como o Fortnite, também entregou 55 quadros por segundo no alto. O Call of Duty Warzone 2.0 entregou 65 quadros por segundo, contudo no máximo, que foi o mesmo desempenho visto no PUBG. Enquanto isso, o Control, que é um jogo bem bonito e mais pesadinho, teve resultados medianos, entregando apenas 30 quadros por segundo com Ray Tracing ativo, que é o limite do aceitável. Indo para os últimos testes, o Senua Saga teve um desempenho bem sofrível. Esse de fato é pesadão demais mesmo. 35 quadros por segundo no baixo é complicado, né? Mas se for guerreiro, dá pra brincar um pouco. Por fim, o Forza Horizon rodou muito legal no baixo e no médio, ficando bem ruinzinho ali com tudo no alto ou com Ray Tracing. Em nossos testes aqui, o processador i5-13420H atingiu o pico de 4.51 GHz. Próximo do máximo informado pela Intel. Na maior parte do tempo, a frequência ficava em 3.6 GHz. Mas a gente acredita que não existem travas de desempenho. Já a GPU RTX 3050, com 65 watts de TGP, chegou a 1,78 GHz. Até superior à informada em sites especializados. Como sempre, a gente testou tudo nos modos de performance mais altos disponíveis nas configurações de fábrica do notebook. E vamos conferir o desempenho em benchmarks com os softwares que você está vendo aí agora na tela. Os resultados completos estão lá no nosso blog, como sempre. Mas olha só que interessante. Quando a gente compara este modelo V15 com um dos últimos Nitro lançados antes dele, a gente percebe que o processador é de uma geração mais atual, a GPU dedicada tem 2 GB a mais de memória, e a memória RAM é DDR5, com frequência mais alta. Mesmo assim, os resultados acabam ficando bem parecidos, olha só. E isso se deve ao fato de que estas são máquinas com pouca diferença de idade, e que se colocam exatamente na mesma categoria, a dos gamers de entrada, de bom custo-benefício. Então, não melhorou muito em relação ao que era, e também não piorou. Continua sendo o bom e velho Nitro de guerra. Agora, será que esse Acer Nitro V15 é esquentadinho? São apenas duas ventoinhas, meio barulhentas, chegando a 75 dB, mas que garantem apenas 30 graus em média, na CPU e GPU em uso moderado, e 65 graus em uso intenso. Pra um carinha desse tamanho e dessa faixa de preço, a gente gostou, viu? Apesar das saídas de ventilação direcionarem o ar quente para a tela, o corpo do notebook fica um pouco quente apenas na parte superior do teclado. Mas nada que incomode muito. Será que a bateria dura bastante tempo? Nos testes de autonomia da bateria, que tem 57 watts hora, obtivemos resultados bem legais. Nunca é demais lembrar que notebooks precisam ser usados na tomada para entregarem toda a sua performance e não gastar ciclos de vida da bateria. No modo mais alto desempenho, com brilho em 100% na tela, a gente teve em torno de 4 horas. No modo econômico, com brilho em 30% na tela, rodando vídeos do YouTube, em torno de 5 horas e 10 minutos. No teste de estresse, com o Intel Burn Test, a gente conseguiu em torno de 1 hora e 30 minutos. A fonte de alimentação é grande, de 135 watts, e permite uma carga completa em 1 hora e 10 minutos, com o notebook parado e a tampa fechada. Bom, vamos ver agora como que essa família evoluiu ao longo dos anos. E aqui a coisa fica interessante, porque a linha Nitro da Acer tem anos de sucesso indiscutível no mercado. Vários modelos já passaram aqui pelo canal, todos com muito sucesso, grande volume de vendas. Amigos meus já compraram modelos Nitro mais antigos e se acertaram muito com esses notebooks. Então, é sucesso que chama, né Guto? O primeiro modelo que chegou até nossas mãos, no finalzinho de 2019, ainda estava com a oitava geração de processadores Intel e tinha esse visual mais grosseiro. Mas poucos meses depois, as coisas já melhoraram um pouco, né? E olha só que interessante, as placas de vídeo GeForce GTX 1650 foram as mais populares do mercado por muito tempo. Pois em 2023, ainda estava tendo a 1650 da Cupal. O que não mudava muito, era esse visual com essa traseira invocada, né? Só recentemente que a Acer deu um tapinha no design e começou a simplificar as coisas. Além de usar GPUs Nvidia RTX mais atualizadas. Até que finalmente chegamos neste V15, com uma bundinha mais discreta e também mais fino. Agora, a concorrência. Pois bem, chegou a hora de colocar este carinha aqui de frente com os seus principais concorrentes. Dell G15 e Lenovo Lock. As três fabricantes, Acer, Dell e Lenovo, dominam o mercado nacional há anos, quando o assunto é notebook gamer de bom custo-benefício. No momento em que eu gravo esse vídeo aqui, no finalzinho de setembro de 2024, o cenário era o seguinte. Nove modelos Acer Nitro V15, variando entre as placas de vídeo RTX 2050, 3050 e 4050, com chips Intel de 13ª geração. Dezesseis modelos Dell G15, equipados com as GPUs RTX 3050 e 4050, também com processadores Intel de 13ª geração. Seis modelos Lenovo Lock, entregando opções com placas gráficas RTX 2050 e 3050, com chips Intel de 12ª geração. Em questão de variedade, a Dell ganha, né? Mas o preço mais baixo estava iniciando em quase R$ 5.000. Já a linha Lenovo Lock é linda, mas fica para trás por ter poucas opções e ainda está na 12ª geração Intel, além das telas de apenas 60 Hz. No geral, a família Nitro V15 acaba levando uma boa vantagem na relação custo-benefício. E para você que chegou até aqui, eu tenho um convite especial, que é de fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. É através destes grupos que você recebe aí, na palma da sua mão, todos os dias, as melhores promoções, cupons e ofertas que estão rolando no mercado nacional. Para fazer parte dos grupos, não precisa pagar absolutamente nada. É gratuito. Tudo o que você tem que fazer é clicar nos links de convite que já estão esperando por você no primeiro comentário do vídeo, fixado ou na descrição. Faça parte do clubinho e não perca nenhuma promoção. Conclusão. Para concluir, a família Nitro V15 já foi testada e sabatinada por vários youtubers parceiros nos últimos meses, com alguns elogios e também diversas críticas. Mas vamos ser realistas aqui, galera. No mercado nacional sempre houveram os gamers baratinhos, que servem para o seu propósito. E nesse ponto, o Nitro V15 parece ter mais acertos do que erros. Pelo menos nessa versão com RTX 3050. Veja, ele não tem travas de desempenho. Roda no seu máximo. Não aquece muito. Veio com um visual mais sóbrio e elegante. Tem tela de 144 Hz em todas as opções. O que você acha? Você compraria? Não compraria? Por quê? Bem, se você curtiu esse vídeo e acha que a gente merece, deixe o seu like, deixe o seu gostei. Vale muito pra gente. É uma maneira de retribuir todo o esforço que a gente teve pra trazer esse vídeo aqui pra você. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite o momento, se inscreva. Seja muitíssimo bem-vindo à comunidade. Aqui você sempre vai ser muito bem tratado. E siga-nos nas redes sociais. Eu e o Acer Nitro V15. Vamos ficando por aqui, mas eu volto pro próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá. Aquele abração, boas compras e até lá.